Olá, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Estamos aqui começando o vídeo. Muita chuva, muita chuva, pessoal. Muita chuva, viu? Olha aqui, está surrendo muito aqui. Muita chuva, pessoal. Muita chuva aqui na nossa região. Que maravilha, hein, pessoal? Hoje é 31 de dezembro, fim do mês. E está terminando o ano com muita chuva. Muita chuva, muita chuva, pessoal. Na nossa região. Vamos aqui olhar. Ali, se está dando peixe. Olha aí, pessoal. Muita água aqui, muita água. Muita água, muita água no nosso pecado. Muita água, muita água no nosso pecado. Deixa eu ver exatamente. 5 e 40 da manhã. Agora. Tá bom, né? Muita surra pessoal, aqui pessoal, tem um barro liso, muito liso, muito liso, muito liso. Olha aí pessoal, a suada do sapo, que suada mais bonita, né? E aí pessoal, uuuh, graças a Deus! E aí E aí E aí Olha aqui O resultado é sendo água Não tem peixe aí E aí É porque Geralmente pessoal, que quando desce peixe aqui Desce não, quando sobe Ele vem daqui, ó Do açude que tem aqui embaixo Aí E quando esse Quando esse Laguzinho ali, ó Tá sangrando Aí Sobe peixe Mas ele Falta encher Ainda é parte de peixe aquele laguzinho ali, ó Que tem ali Mas vai subir O tempo tá de chuva Tá surrando bastante E aí E aí Vai melhorar, vai melhorar mais E aí E aí E aí Olha aí pessoal, que maravilha, né? Muita água Muita água No nosso Ceará Muita água Estou gravando Estou gravando esse vídeo aqui Estão exatamente Um 8h50 da manhã Por aí Já é Tchau 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 E aí Vou dar uma pausa Uma pausa assim aqui pessoal Voto já Olha aqui pessoal Olha aqui pessoal Aqui tá enchendo muito rápido Esse laguio tá enchendo Muito rápido Onde encheira vai sangrar pela pela Olha Que a saída da água é ali ó Aalir a saída da água Aí com certeza Alguém não sabe o que é e agora tá vindo dali ó e não tá que ainda suficiente para sangrar ali ó e aí o rei que tá a churra tá só a churra hoje maravilha pessoal maravilha muito bom muito bom muito bom é isso aí pessoal vou finalizar o vídeo aqui viu se você gostou se você é cearense assim que nem eu você tiver chuva no nosso Ceará tudo molhado deixa o likezão aí se inscreva aí no canal de Antônio Claudio se inscreva aí deixa o seu like e vamos que vamos valeu pessoal abraço aí a todos vocês fui e aí e aí e aí e aí Obrigado.